Eu me dou, eu dou tudo e me dou a mim mesmo e me darei mais ainda pela vossa salvação. Padre que é assim, é a alegria do povo de Deus. Feliz a paróquia que tem um padre assim. Quem tinha um padre assim era o povo de As. Quando São João Maria Vianem inventou de ser monge trapista e inventou de sair de As, você sabe o que o povo fez. Pegou e trouxe a pulso de volta para As. Ia perder um tesouro daquele. E não sei se vocês sabem, mas em As o povo montou barricada, vigiava. Era por turno, para São João Maria Vianem não fugir. É verdade, porque ele queria ser monge trapista. Queria ir rezar, não vai não, o senhor fica. Fica, né? Veja, e vocês sabem disso. Feliz o povo que tem um padre assim. São João Maria Vianem não era um fazedor e pastoral não, viu? Era padre. É outra coisa. É outra coisa. Você sabe aquela cena, você sabe aquela estátua que existe na entrada de As. Eu nunca fui a As, não. Mas não precisa ir, não. Né? Basta pensar, imaginar, olhar as fotografias. Né? E na entrada de As tem um pirralhinho, assim, E o São João Maria Vianem olhando e fazendo assim. Vocês sabem a história. Quando ele foi tomar posse da paróquia, sua primeira e única paróquia, E perguntou ao mocinho, para que lado fica As? E o mocinho, pastorzinho, por ali, seu vigário. Muito bem. Você me mostrou o caminho de As. Eu vou mostrar a você o caminho do céu. Ser padre é isso. Mostrar o caminho do céu. Só isso. Só isso. Mostrar com a vida. Mostrar com a palavra. Mostrar com as atitudes. Tá certo? Então, o padre não é padre para ele. O padre é em favor da igreja e de toda a humanidade. Mas veja, então repare. O padre é instituído em favor dos homens. Então, o padre é para a humanidade. Mas, aqui tem uma restrição importante. Nas coisas que se referem a Deus. Eita, quanto padre esquecido disso. Prefeito de Aracaju, que é comunista. Comunista. Me perguntou. Ô, Dom Henrique, por que é que os padres têm vergonha de falar de Cristo? E sobretudo, diante dos políticos. Eu digo, Edivaldo, tu não és comunista. É porque no seminário eles aprenderam com a teologia de libertação. Que a missão deles é fazer o que você faz. Cuidar de saneamento. Cuidar de habitação. Cuidar dessas coisas. Ele começou a rir. Diz, é verdade, né? Pois é. Pronto. Agora, falar de Cristo. De reza. A gente tem vergonha. Falar de virtude. Falar da beleza de nosso Senhor. Falar do céu. Vinge, quem é o padre que fala do céu hoje? Falar do céu alienado. Né? Tem que falar da terra. Então, e a gente que nasceu para voar como as águias, rasteja como o serpente. Né? Veja. Meu avô dizia, quem nasceu para tatu morre cavando. A gente não nasceu para ser tatu. A gente nasceu para voar alto como as águias. Pois bem, olha o que diz o autor da carta aos hebreus. Instituído em favor dos homens. Nas coisas que se referem a Deus. Meus queridos seminaristas e os padres aqui presentes. Vejam. Escutem só. O serviço do padre não é o do advogado. Do assistente social. Do líder político. Do líder sindical. Do revolucionário social. Não é. Não é. O padre é fiel ao seu ministério. Quando se dedica de corpo e alma. As coisas de Deus. Eita bispo alienado. Isso. Quando, veja. As coisas de Deus. Vocês serão ordenados um dia. Para cuidarem das coisas de Deus. Tem onde para cuidar do mico leão dourado? Tem onde para cuidar daquele jacaré que está lá se acabando? Tem onde para ir brigar por aquela árvore? Tem onde para defender tudo? Só não tem onde para defender Cristo? Só não tem onde para falar de Deus? Isso é missão de vocês. O padre serve de verdade aos homens. Dando-lhes aquilo que ninguém mais a não ser ele mesmo pode dar. Deus e a sua graça. Administrando os santos mistérios. Os sacramentos. Quando eu ofereço os sacramentos. Eu estou dando Deus à humanidade. Quando eu prego a palavra de Deus. Eu estou dando Deus à humanidade. Como eu dei Deus a vocês essa semana. Isso. Só isso. E quando ele dá Deus à humanidade. Ele dá tudo. Quando Maria Tereza. Santa Maria Tereza. veio fundar as casas da congregação dela no Brasil. A primeira casa foi Salvador. Cardeal Avela Brandão pediu. Lá nos Alagados. Ela disse. Eu levo o Eminence. Eu me lembro dessa história direitinho. Mas eu só peço uma coisa. Bote para cuidar da gente um padre. Que não venha falar em teologia da libertação. Nem em questão social. Bote um padre que venha rezar com a gente. Ou seja. Bote um padre padre. Madre Tereza de Calcutá. Madre Tereza de Calcutá. Vejam bem. Ela queria um padre padre. Que desse o que o padre sabe dar. E pode dar com competência. Deus. Na palavra. Nos santos mistérios. Nos sacramentos. É falsa a desculpa de padre ativista. Metido em política. Com atividades sociais de direita ou de esquerda. Com a desculpa esfarrapada. De que isso é um serviço ao povo de Deus. Mentira. Não é este o serviço. Que o rebanho espera de seus sacerdotes. Não é este. A palavra do Senhor é clara. Instituído em favor dos homens. Nas coisas que se referem a Deus. A Deus. Qualquer outra coisa que o padre faça fora disso. Deve ser como consequência. Deve ser como função. Como coisa. Auxiliar. Mas não é o essencial. O essencial do padre. É dar Deus. É cuidar das coisas de Deus. Mas vamos adiante. Qual é o núcleo do serviço do sacerdote? Então quem é o sacerdote? O homem humano. Como qualquer outro. Tirado do meio dos homens. Para servir os homens. Nas coisas de Deus. Pronto. Mas qual é o caroço do serviço do sacerdote? Qual é o núcleo de suas atividades nas coisas que se referem a Deus? Qual é o núcleo? A resposta é surpreendente. Está lá. Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Meus irmãos. Para desgosto de muitos teólogos. E de muitos pastoralistas compulsivos. O cerne da missão sacerdotal. Ou que desgosto. É oferecer sacrifícios pelos pecados. Na perspectiva do novo testamento. Veja. O sacrifício por excelência. Que sintetiza e cumpre todos os outros. É o sacrifício pascal de Cristo. Tornado sacramentalmente presente. Em cada eucaristia. O sacrifício que limpou o pecado do mundo. É o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício que nos deu vida nova. Que nos deu a possibilidade da ressurreição. É o sacrifício de Cristo na cruz. Aqui me permitam mais uma observação. Porque são coisas meus filhos. Que eu não tenho certeza que vocês vão ouvir depois em outro lugar. Então tenho que dizer agora. Escutem. É doutrina católica. Vocês já ouviram muito. Já repetiram. Que a missa é o sacrifício de Cristo. É verdade. A missa não é ceia. Viu? A missa é o sacrifício. A missa é sacrifício. Agora é um sacrifício em forma de ceia. Ceia. O que a missa é sacrifício. Que forma o sacrifício tem de banquete. Tá certo? Bom. Agora vocês já ouviram muito. A missa é a renovação do sacrifício de Cristo. Não já ouviram isso? Bom. A palavra renovação vocês podem usar. Mas não é boa. Tá no catecismo. Mas não é boa. Porque dá a entender que ficou velho. Que você tá renovando. Não. A melhor expressão seria presentificação. Seria tornar presente o único sacrifício de Cristo. Tá certo? Dizer atualização parece que perdeu a validade. Eu atualizo. A melhor expressão é a presentificação. Mas vejam. Aqui ainda tem uma coisa. Eu só descobri isso o padre velho. Já pensou. Mas é assim. A gente vai pensando, estudando, rezando, refletindo. E vai descobrindo os mistérios de Deus. Vai aprofundando. Em geral a gente pensa assim. Olha. Tá aqui. Há dois mil anos atrás o sacrifício de Cristo. Na cruz. A sua morte. E a sua ressurreição. Quando eu celebro a missa. O sacrifício de Cristo que estava ali. A sua morte. E a sua ressurreição. Se tornam presentes no. Altar. Em geral é assim que a gente pensa. Tá errado. Pelo menos não é precisa essa visão. É muito fraquinha. É muito xoxinha. É muito pobrezinha. Não é isso. A fé cristã. Repare que coisa bonita. Viu? Repare. A gente viu que o nosso Jesus viveu todinho para o pai e para os irmãos. A gente viu que o nosso Jesus se esvaziou de si até o ponto de se consumir na cruz. O pai, no domingo da ressurreição, pegou o sacrifício de Cristo. Pegou a oferta de Cristo e encheu com o Espírito Santo. Ressuscitou Jesus. Vocês cantaram aqui no começo desse retiro. Morto na carne, justificado no Espírito. Quer dizer, ressuscitado na força do Espírito Santo. Morto na carne, morto na natureza humana. Foi ressuscitado no Espírito Santo. Onde é que está Jesus agora? No céu. Como é que está Jesus agora? Jesus está imolado e ressuscitado ao mesmo tempo. Me digam, no Novo Testamento, quando Jesus aparece ressuscitado, como é que os apóstolos o reconhecem? As chagas. Ele está com o corpo novo em folha, todo glorioso, mas as chagas estão abertas. Não dolorosas. Não supurando, mas abertas. Quer dizer o quê? Que Ele está ressuscitado, vivo, mas imolado. Ferido. O autor da carta aos hebreus, na segunda leitura da celebração da paixão do Senhor na sexta-feira santa, o que diz, que Ele entrou no santuário com o Seu próprio sangue. Ele está no céu, apresentando ao Pai o Seu sangue. E o Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, o que diz, Eu vi diante do trono um cordeiro de pé, é o nosso Jesus, vivo, ressuscitado, como o que? Imolado. Então, o Pai pegou, o Pai congelou, eu vou usar uma palavra feia, o Pai congelou Jesus, na imolação e na ressurreição dEle. Eternamente o Filho está novinho em folha, oferecido na cruz e ressuscitado ao mesmo tempo. E no céu é a maior fecha, não é como os crentes diz, o céu só com Jesus, chato, monótono, não. O céu tem lá milhares de milhares, miríades de miríades, veja, que cantam a glória do cordeiro. Veja, no céu eternamente, mesmo com Cristo sobre o pão e o vinho. O Cristo, ressuscitado e sacrificado, torna-se presente no altar. A missa é a presentificação do sacrifício de Cristo. Mas ele não vem do passado para o altar, ele vem do céu para a terra. É por isso que na liturgia cristã, toda liturgia cristã é moldada no apocalipse. Por que tanta vela? Porque no apocalipse tem. E por que tanto pano? A pastoral do paninho. Porque no apocalipse tem. Tem coroa, tem veste branca e um se prosta para lá, outro faz reverência aqui. Veja, e por que tanta incenso, esse fumacê? Porque no apocalipse tem, no céu é assim. Ou seja, ali tu veja, no sacrifício eucarístico, o céu desce. No sacrifício eucarístico, a terra sobe. Não tem mais, tu sabe mais o que é céu e o que é terra. Em cada eucaristia, está ali o cordeiro imolado. E a gente ainda nesse mundo a caminho. Veja, nosso Senhor nos dá a graça de poder participar da festa do céu. Aquilo que os nossos irmãos no céu, os anjos e os eleitos, já celebram face a face, a gente celebra no véu do sacramento. É por isso que a missa, a liturgia, deve ter toda a dignidade. Deixa eu dizer uma coisa a vocês com o coração de bispo. Sejam padres zelosos na liturgia. Nunca inventem liturgia, gestos litúrgicos. Os gestos não são de vocês, são da igreja. Dêem uma lidinha no missal com cuidado. Para que cada gesto, sejam os que estão lá na rubrica. Isso é rubricismo? É não, é não. Rubricismo é a rubrica pela rubrica sem saber para quê nem por quê. O rubricismo era como o meu velho assibispo, Dom Ranufo, que um dia, não era nascido não, mas essa história eu sei. Um dia o seminarista foi lá ajudar a missa e ia todo dia. Aí tinha Santa Águeda, cor verde. Erraram no ordo, no diretório. Aí o seminarista botou cor vermelha, porque Santa Águeda é marte. Aí ele disse, o que é que está escrito? Cor verde, bote verde. Isso é rubricismo. Está certa? Mas você seguir a rubrica não é rubricismo não. A rubrica foi feita para ser seguida, sim. Todinha, de cabo a rabo, de fio a pavio, nos mínimos detalhes. Agora com a alma, com amor. Veja, eu celebrei duas missas para vocês, vou celebrar hoje e amanhã. Eu sigo as rubricas arrisca. Arrisca. Tintim por tintim. E não sou rubricista, não. Só obedeço a norma litúrgica da igreja. E não sou escravo da rubrica, não. Eu celebro a missa com o maior amor do mundo. Nem me lembro da rubrica. Já olhei tanto para ela que já sei de cor, já faço. A rubrica é para você aprender de tal modo que ela entra em você. E por que eu não faço como eu quero? Porque eu seria safado, ladrão, a missa não é minha. É da igreja. E por que eu não faço como vocês querem? Porque também não é de vocês. É da igreja, de todos os tempos. De ontem, de hoje. E daqui ainda vai nascendo. Veja. E por que eu não faço como eu quero? Porque não são gestos meus. São de Cristo. Os meus gestos não salvam. São iguaizinhos aos de vocês. Os gestos dele são salvíficos. Porque eu não acho que vocês estão ali para me ver. Para ver o meu show. Vocês estão ali para ver Jesus. E vocês só verão Jesus se eu tiver a humildade de desaparecer. Não é? Como isso foi para Tiago que contou, viu? Padre Tiago é um padre que me é muito caro. É o reitor do seminário de Palmeiras dos Índios. E ele disse, olha, Dom Henrique. Uma vez uma mulher me disse. Padre Tiago, é tão bonito como o senhor celebra. E o senhor sabe qual é a hora mais bonita da sua missa? Ele já contou isso para você. Aí o padre Tiago disse, qual? Ah, é depois que o senhor consagra nosso senhor. E o senhor fica de joelho e desaparece no altar. Que velhinha essa vida. Pode perguntar, padre Tiago. Que velhinha essa vida. É a hora que o senhor desaparece e fica Jesus. Mas Jesus não estaria ali se o padre Tiago não tivesse dado Jesus. Aprendam isso. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, porque depois não vou poder mais dizer. Olhem, tenham zelo, tá certo? Pela liturgia, as coisas arrumadas, o paramento arrumado, bonito. Mas, por favor, não queiram um negócio de moda eclesiástica, não. Queiram, não. Olha, eu só ando de batina, viu? Desde padre. Não é porque fiquei bispo, não. Desde padre eu ando de batina. Só botei a cruz e a toquinha. Só. Tá certo? Mas a minha batininha, tá certo? É puidinha. Tem umas que são remendadinha. Bem pouquinho para o povo não ver, mas remendadinha. Com ela eu vou para a periferia e vou para a audiência com o governador. Batina quer dizer que eu morri para o mundo e o mundo para mim. Quer dizer que eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Quer dizer, eu quero que minha batina seja, como assim, quando a pessoa vem no meio da rua, bem movimentada, no Recife, em Salvador, e um sino toca. E a gente se lembra de Deus. Eu quero, eu uso batina para isso. Porque eu quero que essa... Primeiro eu quero me lembrar que eu sou de Deus. Que eu sou sagrado. E segundo, que as pessoas quando vêem, digam, um homem de Deus. Um padre. Uma coisa é um padre de batina ou de clégima. Outra coisa é um pózinho de clégima ou de batina. Tá certo? É tão feio quando o padre de manhã está de batina, de tarde de bermuda e de noite de camisa baby look. Não, não combina. Então não use nunca a batina, não. Fique só com a camisa baby look. Não, não. A batina deve ser a expressão do nosso ser. É ridículo quando a batina é moda. É ridículo, pior ainda. Eu vou ser bem sincero, viu? Quando a batina parece um vestido. Eu uso batina, não é porque não posso usar vestido, não. Eu estou muito satisfeito de batina e se não tivesse com ela, usaria calça mesmo. Então vejam, cuidado. Como também os paramentos bonitos. Eu tenho uma pena que na igreja de hoje o mau gosto seja tanto, que a gente não... Era tão bom antigamente. Ninguém precisava levar paramento. Chegava na paróquia e já estava lá. A casula da paróquia. A alva da paróquia. Eu só vestia. Compreendem? Então quando a gente usa o paramento bonito, é para a glória de Deus. Não é porque eu tenho que entrar abafando. Não. Entende? Assim não. Olha, os monges do Monte Atos vivem na miséria. São monges ortodoxos. Vivem na miséria. E no entanto, os paramentos dos mosteiros do Monte Atos são os mais bonitos. Então é um miserável. Mas quando ele vai presidir a Eucaristia, são paramentos lindos. Porque ali não está ele. Ali é o Cristo. O pantocrato. O imolado. E venceu a morte. Mas não é para a minha. Está certo? Eu espero que no dia da ordenação, vocês não vão para a manicura e fazer a unha. E não falam, vão não. Faça isso não com o Nosso Senhor. Está certo? E fazer os pés. Não é casamento não. Vocês vão ser configurados a Cristo servo. A Cristo sofredor. A Cristo que se esvaziou de si. Compreendem? Olha, eu quero muito bem a tantos seminaristas e padres jovens. Que querem tanto recuperar a sacralidade do sacerdócio. E se esforçam. Mas eu tenho tanta pena. Porque os bichinhos querem. Mas como não aprenderam dos mais velhos. Aí às vezes metem os pés pelas mãos. Entende? A boa vontade é muita. Mas às vezes. Não, olha. O padre deve ser um homem simples. Um homem másculo. Um homem que precisa de poucas coisas. Um homem constante na sua entrega. Está certo? Não dá. O padre de manhã de batina. E de noite dançando aquela música mais doida do mundo. O tchan. Não dá. Não pode. Não pode. Então não use batina nunca. Não use. Não envergonha batina. Não dá de manhã. Está de batina. E de noite em lugares. Que são indignos até de um cristão. Até de um rapaz que não é cristão. Mas é honesto. Onde minha batina não pode entrar. Eu também não posso. Eu entro onde ela puder entrar. Onde ela não puder entrar. Quem está dentro dela não pode. Então veja. É a questão da coerência. Aí a batina é bonita. Aí a pessoa diz. Olha um padre. Olha um caba safado. Fantasiado de batina. Não. Olha um padre. Olha um homem de Deus. Está certo? Resgatem sim. Lutem. Sem brigar. Sem fazer partido. Sem fazer zoada. Resgatem a sacralidade do sacerdócio. Com calma e bom humor. Suportando as enchincadinhas. Tranquilo. Não brigue não. Não brigue não. Tem um padre amigo meu. Que é a boca do inferno. O bicho tem uma língua. E ele ia entrando. Eu não vou dizer nada. Porque eu não sei onde esses CDs vão parar. Mas ele ia entrando. Numa faculdade. Ele era professor da faculdade. E ia entrando. De batina. E tinha um bispo do regional dele. Que não gostava disso. Aí gritou. No meio do intervalo. Para fazer vergonha a ele. Ei. Ei. Psss. Psss. Ele parou. Olhou. Diga a Dom Fulano. No meio dos alunos. Esse negócio aí rapaz. Você está vestido. Isso não faz calor não. Não incomoda não. O bispo todo. Ele disse. Não senhor bispo. Sabe por quê? Desde pequenininho. Que todo o meu sonho é ser padre. Eu sou padre. Pronto. O bispo botou a cara no chão. Né? Desde pequenininho. Eu quero ser padre. Senhor bispo. Então não incomoda não. Pronto. Se o bispo fosse um padre de verdade. Também não incomodaria. Nem a batina. Nem o plégio. Veja. Não é isso? Então vejam. Mas por favor. Então lutem. Mas com calma. Não briguem. Não arenguem. Respeitem quem não usa. Respeitem. De coração. De coração. Agora por favor. Quem botar um clésimo. Botar uma batina. Seja coerente. Seja coerente. Porque os que não usam. Podem até pintar e bordar. Ninguém diz nada. Mas quando um padre que usa batina. Ou usa clésimo. Cai. A começar dos colegas. Diz. Está vendo? Anda de batina. Está vendo? Para esconder a safadeza. Não é assim? Não é assim? Anda de clésimo. Ela é para disfarçar. Quer dizer. Então procuram pretexto. Para ridicularizar. Então eu peço. Respeitem. Lutem pela sacralidade de vocês. Está certo? Agora respeitando. E não fazendo disso. O motivo de guerra. E sobretudo. Se usa batina. Ou usa clésimo. Dignifiquem. Lembrando o que isso significa. E que não pode ser significado. De auto afirmação. Está certo? De pose. Para ser servido. Que nem é. Isso dá um trabalho. Às vezes a gente passa umas vergonhas. Mas também às vezes tem umas experiências. Lindas. Lindas. Está certo? Que a gente fica agradecido a Deus. Então não é. Não pode ser sinal de status. Nem de grandeza. Mas somente de que na gente. É um outro. Que está presente. Tenho só um pouquinho de paciência. Está certo? Eu termino já. Termino já. Então. Na perspectiva do novo. Então. Veja. Engana-se. Na perspectiva do novo testamento. O sacrifício por excelência. O sacerdote é sacerdote para oferecer sacrifícios. E o sacrifício por excelência. Que sintetiza e cumpre todos os outros. É o sacrifício pascal de Cristo. Tornado presente em cada eucaristia. Atenção. Então se é assim. Eu posso dizer sem medo de errar. Que o padre é sacerdote. Para o altar. Para o sacrifício eucarístico. Eu digo a vocês sem medo. Eu fui ser padre. Por causa da missa. Eu fui ser padre porque eu babava de inveja. Quando vi o meu padre celebrar. Entende? Eu fui ser padre. Desde criança que eu celebrava com leite e bolacha Maria. Entende? E a mamãe dizia. Celebre meu filho. Porque eu não gostava de comer. Celebre meu filho. Tome leite com bolacha Maria. Veja. Está certo? Viu? Padre virtuoso. Que celebrava umas seis missas por dia. Está vendo? Viu? Pronto. Está certo? E tenho alegria disso. E me alegro quando vejo uma criança fazer isso. Quando vejo uma criança. Entende? Então, o altar é o centro da nossa missão. O altar é o ponto alto. É o núcleo do nosso sacerdócio. Separado do meio dos homens. Em favor dos homens. Nas coisas de Deus. Para oferecer sacrifícios pelo pecado. Está certo? Veja. É no altar que se dá a maior e mais intensa identificação do padre com Cristo. Aqui no altar, o eu do padre é assumido pelo eu de Cristo de um modo misterioso, intenso, real. É o meu corpo. E não é mais meu. Porque eu já não sou eu. É o corpo de Cristo. Vocês querem coisa mais bonita? Querem coisa mais doida? Do que você consagrar a Eucaristia? E depois adorar o que você consagrou? Porque não foi você. Mas é Cristo. No dia da minha ordenação. À noite. Eu fui me deitar. Né? Aí meu irmão que é médico disse. Mas isso aqui é um negócio danado. Eu disse. O que é? Eu estudei para ser médico. Para fazer uma cirurgia sozinho. Já fiz não sei quantas treinando. Para poder ter prática. Você. O bispo ordenou você. Você no outro dia já está. Isto é o meu corpo e é o corpo de Cristo. Eu digo. Aí é que está a diferença. A cirurgia é você quem faz. É a sua habilidade. Ali eu não faço nada. É ele. É ele. Se vocês hoje forem na capela e pegarem um pão com toda a devoção. Isto é o meu corpo. Não acontece nada. E um dia depois da ordenação. Vocês vão dizer do mesmo jeito. Isto é o meu corpo. E acontece tudo. E vocês depois se ajoelham para aquilo que vocês não fizeram. É obra dele. Mas sem vocês não aconteceria. Me digam. Vocês querem mistério maior do que esse. Quantas vezes eu me admiro. Eu na minha capelinha lá em casa. Na minha capelinha de bispo. Às vezes eu lá. Ajoelhado diante do Santíssimo. Aí começa a rir. Eu digo. Mas que doidice. Eu ajoelhado e adorando o que eu mesmo fiz. Mas não fui eu. E por isso é maior do que eu. Eu sou somente pobre. Instrumento dele. E quanto mais eu desaparecer. Mais é ele. Vejam como é bonito o nosso ministério. Vejam como é bonito ser padre. Como é bom ser padre. Como é grande ser padre. Mas só devia ser padre quem sabe sonhar. Só devia ser padre quem tem poesia. Só devia ser padre. Quem sabe entender as coisas do céu. Quem pensa rasteiro. Quem é grossão. Não devia nunca ser padre. É como jogar pela para porco. Entende? Não adianta nada. Pois bem. Então vou repetir. O padre é sacerdote para o altar. Para o sacrifício eucarístico. Está certo? Mas engana-se. Quem reduz o sacrifício eucarístico ao altar. Atenção. É exatamente porque o padre oferece com o povo e em nome do povo. O sacrifício da missa. Que o sacerdote deve fazer da própria vida. Uma continuação do que celebrou no altar. Nós conversamos sobre isso ontem à tarde. A minha missa no altar. Deve ser missa na minha vida. É toda a vida do padre. Atenção. Que se torna uma libação. São Paulo dizia. Eu fui oferecido em libação. O que é libação? Aquele barrufo de vinho. Que se jogava em cima da vítima que ia ser sacrificada. São Paulo dizia. Eu sou a vítima. E o meu sangue é a libação. O sangue vai cair no meu corpo. Eu fui oferecido em libação. Você, padre. Que foi separado para o evangelho. Você que foi tornado posse de Cristo, sacerdote. A sua vida tem que ser como a de Cristo. Uma existência para o pai e para os irmãos. Por isso que eu... Quando eu falei de Cristo o tempo todinho. Eu estava querendo falar de vocês. Quando eu falei de Cristo eu estava querendo dizer o que é que a gente deve ser. O que é que um padre é. Presença viva dele. Todo para Deus. Todo para os outros. Na obediência ao pai. Até a morte e morte de cruz. Eu estava falando de vocês. Porque pelo sacramento da ordem. Vocês serão ele. E ele será vocês. Vejam. Então a missa do padre é a vida toda. Toda. Ela sai do altar. E escorre pela vida toda. Porque oferece o sacrifício da missa. O sacerdote vai se configurando. Com Cristo o sacerdote. Em toda a sua existência. Fazendo de toda a vida. Como o seu senhor fez. Uma pró existência. Assim. A oferta celebrada no altar. Vai tomando conta de toda a vida do padre. De modo que ele se oferece em Cristo e com Cristo. Nas diversas atividades pastorais. Na oração. Na celebração dos sacramentos. No aconselhamento. Na pregação da palavra de Deus. Na promoção humana do seu rebanho. Tudo isso eu posso fazer. Mas tudo isso deve nascer da minha missa. Tudo isso deve ser continuação da minha missa. Tudo isso deve ser uma expressão da minha missa. Tudo se torna sacerdotal. Mas ainda. Toda a vida do padre se torna sacerdotalizada. Se o padre não colocar no centro de sua vida o altar. Ele perde o foco. Se o padre não colocar no centro da sua vida o altar. Ele priva. Suas diversas atividades. Os diversos aspectos da sua existência. Do eixo que dá sentido. Eficácia. Realização. A sua existência como cristão e como padre. Quando você é padre. Quando você se diverte. Tem que se divertir como padre. Suas amizades. Você as tem como padre. Sua doença. Você a vive como padre. E a sua morte. Você a vive como padre. É a sua vida todinha. Daí também a importância da missa diária. Olha meus filhos. Dia 15 de agosto que vem. Eu vou completar 18 anos de padre. 18 anos. Até hoje. Desde 15 de agosto de 92. Até hoje. Eu nunca passei um dia sem celebrar a missa. E com a graça de Deus. Eu haverei de morrer. Sem deixar. Só na sexta-feira santa e no sábado santo. Porque aí a igreja que manda. Entende? Já celebrei a missa em cima de mala. Em penteadeira de quarto de hotel. Quando eu fui para a terra santa. Que tive no Egito. Na Arábia Saudita. Na Jordânia. Celebrei a missa no quarto do hotel. Aí eu levo logo as coisas. Pode crer. A primeira coisa que eu penso no dia. Qual é a hora da minha missa hoje? Pronto. Essa semana mesmo. Eu não sabia. Eu ia pregar no carmo. Não sabia que não era a missa. Era só novena. Eu pensava que era a missa. Aí quando liguei para o Frei Sales. Quase meio dia. Eu falei. Olha. É só pregação. Não tem missa não. Eu digo. E o que eu não celebrei a missa? Aí logo depois do almoço. Eu disse para o menino. Prepare ali. Aí pronto. Celebrei. Pronto. 20 minutos. Sem enfeite. Celebradinha direitinha. Né? No decoro. Assim. Arrumadinha. Pronto. A santa missa. Tá certo? Veja. A missa. É o foco da nossa vida. Tá certo? Bom. Mendo termino já. Ficou longo demais esse negócio. Eu já estou com pena de vocês. E o horário já acabou. Eu não estou aperreado já ali. Mas veja. Exatamente. Este está com Cristo e em Cristo. Diante do Pai. E em cada Eucaristia. Faz com que o sacerdote tenha muito claro. Atenção. Que não é melhor do que ninguém. O padre é apenas um pobre homem. Um pobre cristão. Vaso de eleição. E vaso de agila. Por isso ele sabe ter compaixão de todos. Diz aqui a carta aos hebreus. Ele sabe ter compaixão. Dos que caem. Um padre que seja muito santo. Mas não saiba ter pena dos pecadores. Que não saiba ter compaixão e paciência. Não devia ter sido padre. É muito santo. Mas devia ter sido monge. Eremita. Lá longe. Porque o padre é pai. Deve ter paciência. Deve ter compaixão. Está certo? Deve saber o ritmo de cada um. Deve saber tirar o melhor de cada um. Exigir o melhor de cada um. Mas nunca mais do que cada um pode dar. Porque ele próprio conhece as suas fraquezas. Veja. Essa é a nossa missão. É bonita demais. Está certo? E no sacrifício de Cristo. Eu coloco tudo. Veja. Pois bem. Eu vou aqui. Eu vou. Então é como Jesus. A pastoral de Jesus. A gente viu como era. Pessoal. Pessoa a pessoa. Assim. Deve ser a nossa. Bom. Eu vou terminar esse negócio aqui. Porque não vai dar tempo. Mas só mais uma coisa. Ninguém deve atribuir-se esta honra. Senão quem foi chamado por Deus. Como Arão. O sacerdócio. Não é direito de ninguém. Vocês não podem forçar a igreja a ordenar vocês. Esse é outro erro muito comum hoje. Se esse bispo aqui não me ordena. Ora. Aí eu faço uma conta bem rápida. Na igreja tem cerca de 3.500, 4.000 bispos. Não é possível que pelo menos uns 10 desses seja doidinho. Tem que ter doidinho. Então eu pego um doidinho que me ordena. Não. Está errado. Não é direito. Não é reivindicação minha. O sacerdócio é dom de Deus. Ninguém deve atribuir-se esta honra. Senão quem foi chamado como Arão. É graça. Por isso a sacerdócio disse. A mulher tem o direito de ser padre. Nem mulher nem o homem. Não tem direito de ser padre não. É padre quem Cristo chama. E Cristo que é o dono da igreja só chamou o homem. Acabou-se. Está certo? As mulheres nunca serão padres. Isso é doutrina definida pela igreja. Quem discutir isso ainda afasta-se da fé católica. Isso é doutrina definida. Isso não pode mais ser discutido. Em 1992, na festa de Pentecostes, João Paulo II definiu. Não era definido. João Paulo II definiu. E o magistério ordinário definitivo. É definitivo. É infalível. Ah, não foi proclamado dogma. Epa, cuidado com as palavras. Só se precisa proclamar dogma quando é doutrina nova. Que mulher não é padre. Isso é desde o começo da igreja. O Papa não proclamou nada novo. Apenas amarrou. Foi que o Papa disse. Isto que a igreja sempre fez. Eu, com a minha autoridade apostólica. E diz assim mesmo. Como sucessor de Pedro. Com a autoridade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Declaro. Que a igreja não tem nenhuma autoridade para ordenar. Para conferir o sacerdócio às mulheres. E esta sentença é definitiva. E se um Papa mudasse? É herege. É verdade. É herege. Não é como no governo que um faz e outro desfaz. É herege. Se um Papa ensinar uma coisa contra a fé da igreja. É heresia. Se um Papa ordenasse mulher. Eu romperia a comunhão com ele. Eu, bispo. Aí um bispo está dizendo. Eu romperia. Eu negaria a comunhão a ele. Romperia. É herético. Está certo? Seria obrigado a ir para a igreja ortodoxa. Infelizmente. Está certo? O Senhor da igreja é Cristo. É Cristo. Está certo? Então veja. Não é direito. É graça. Vocês não tem direito nenhum de ser padre. Nem eu de ser bispo. Nem de ser padre. É graça de Deus. É graça de Deus. Não esqueçam disso. Viu, seminaristas? Não esqueçam. Nunca esqueçam. O ministério, o sacerdócio, não é nosso. Não é nosso. É dom recebido. É confiado à igreja. Meus filhos, eu ainda teria mais coisa a dizer. Vão no meu site e entrem. O nome do artigo é pensamento sobre o sacerdócio. E leiam o resto. Porque ficou mais comprido do que o que eu pensei. Está certo? Pronto. O que eu espero é que isso mostre a vocês a preciosidade, a beleza, a santidade e a responsabilidade da nossa ordenação. Eu só vou dizer mais uma frase que eu escutei de um bispo do oriente. Que eu queria que vocês guardassem no coração. Vocês como padres serão celibatários. Viu? Eu digo já a frase do bispo. Isso que eu vou dizer agora ainda é meu. Viu? O celibato não é o estado normal do homem. O celibato não é normal. O que é uma coisa normal? É o que é a norma. A norma é. Não é bom que o homem esteja só. Está certo? Mas, Jesus também disse. Há aqueles que nascem castrados. Há aqueles que são castrados pelos homens. E há aqueles que se castram. Que vivem como castrados. Por amor do reino de Deus. Quem puder entender. Entenda. É pouca gente que entende. E no mundo como o nosso, cada vez menos gente. Escutem só. Mas não é o normal. Então, escutem. Para depois não dizer que a igreja enganou vocês. O celibatário será sempre um homem de coração ferido. Viu? Se vocês entrarem nesse negócio mesmo, saibam. Vocês terão sempre, até morrer, o coração ferido. Terão uma carência em vocês. E porque esse bicho é uma carência, cuidado. Cuidado. Porque a carência nos deixa frágeis. 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 Por isso, escutem só. Aí eu vou dizer a frase do bispo. Ninguém consegue ser celibatário. Depois eu vou explicar a frase. Ela é meio doida. Se não tiver vida de monge. O que quer dizer isso? Se não tiver uma vida disciplinada. A minha hora de acordar é esta. Eu vejo este programa. Não vejo este. Não vejo este. Não perco tempo com isto. Com isto. Ou seja, eu tenho... Na minha casa não entra esse tipo de coisa. Está certo? Então tem que ter cuidado. O padre só vive cercado de menininha. Chega. O padre termina. Está fazendo faculdade. Termina a aula. Toda noite está na lanchonete com aquelas duas meninas. Não, padre. Você está colocando em risco o seu celibato. Ah, não. Mas eu faço sem má intenção. Não, padre. Não seja bobo, não. Daqui a pouco está apaixonado. E ainda que você faça com a maior boa intenção. O padre não deve ser só direito. Ele tem que parecer direito. Ser e parecer. O que é que tem se eu toda noite dou carona àquela menina? Tem tudo, padre. Mas esse povo é muito maldoso. Mas claro. Claro que vai ser maldoso. Então você não tem o direito de levantar suspeita. São Paulo diz. Em tudo nós procedemos de modo a não levantar suspeita sobre o nosso ministério. O padre com a casa cheia de rapaz. Cheia de rapaz. Aí entram no quarto. Abre a geladeira. Não, padre. A casa paroquial não é sua. É da paróquia. É o seu espaço. Arrumadinho, direitinho. Ali é o seu lugarzinho. Você atende as pessoas no lugar de atender. Até a sala está bom. Não precisa casa cheia de rapaz. E se os rapazes entrarem, ali na sala, tudo. Não é... Não, padre. A geladeira. Não, padre. O povo pagodizmo, padre. É para sustentar você. Não é sustentar os rapazes todinho. E depois o que vão dizer? Eu já combinei com o meu assibispo. E no dia que eu tive a minha diocese é lei. Uma das matérias mais importantes do curso de teologia é aprender a dirigir. Porque eu não quero saber de padre com motorista. E se algum padre precisar de motorista, eu escolho. Eu escolho o motorista do padre. Tá certo? Eu. Aí eu quero ver se ele precisa mesmo de motorista. Olha como vocês riem. Né? Eu. Vai ser uma das funções do bispo escolher motorista de padre. Tá certo? Que eu, claro, vou escolher um que saiba dirigir. Né? Eu vou... Né? Tá certo? Viu? Tá certo? Um senhor casado, com filho, né? De uns cinquenta anos. Se não tiver um dentre ou dois, melhor ainda. Entende? Então? Que seja bom de direção. Tá certo? De direção. É, meus filhos. É isso. A gente tem que tratar dessas coisas, não sabe? Porque o nosso ministério é muito precioso. É muito precioso. O povo de Deus já sofre demais. O povo de Deus não merece o que está passando, não. O povo de Deus não merece. Não merece. Tá certo? O povo de Deus é tão bom. Quando a gente vai confessar, vocês vão ver quando forem padres, que vir chegar um casal de namorados, uns jovens e padre, eu namoro. Eu luto tanto, padre, para ser castro. Que coisa linda. Quando você vê um pai de família, uma mãe de família, se soçando para uma vida santa. Que coisa linda. Esse é o nosso povo. Esse é o povo que beija a mão da gente. Esse é o povo que nos tem como santos. E nós somos santos. Fomos escolhidos, consagrados. Deveríamos viver como santos. E isso começa no seminário, meus filhos. Querem ver o padre de amanhã? Olhem o seminarista de hoje. Então, eu peço muita sinceridade a vocês, com vocês e com Deus. Não se arroguem o direito de ser padres, se não tiverem condição. Olhem com atenção. Não precisam ser anjos. Nem impecáveis. Tirado do meio dos homens. Eu não me escandalizo da fraqueza de um seminarista. Eu não me escandalizo da fraqueza de um padre. Eu me escandalizo da malandragem de quem se deita no seu pecado e fica ali, numa boa, com uma vida dupla, acobertando e ainda fazendo propaganda. Porque quem cai no mal e vive no mal, nunca se conforma de ficar só. Precisa que mais se pervertam, para que ele ache que é normal e que todo mundo é assim. Está certo? Não. Querem ser padres? É a coisa mais bonita do mundo. Agora, sejam padres de verdade. Vocês não têm direito de ser padres. São chamados. Mas, o chamado é falso. Se vocês tiverem, vocês alimentarem coisas que são estruturalmente incompatíveis com o sacerdócio. Basta do povo de Deus sofrer. O povo de Deus é capaz de passar dez anos fiel ali, rezando o terço e esperando um padre. Manda-nos, senhor, um padre. Mas, o povo não aguenta um mês, um ano com um padre que só sabe dar coisa e tratar mal e escandalizar. E ter um comportamento indecente. Melhor um padre só no sonho, na esperança do povo. Do que um padre de carne e osso que não preste. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam os padres que Jesus quer dar ao povo. Que vocês sejam os padres de que a igreja tanto precisa. Que vocês sejam orgulho da nossa mãe católica. A alegria do povo de Deus. E honra e glória do sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo. Faltou dizer um bocado de coisa. O resto, nosso senhor diz a vocês mesmos. Deus abençoe vocês e faça de vocês, padres santos. Deus abençoe vocês.